Bom dia, gente! Mãe! Oi! Bom dia, Palma! Bom dia! Bom, gente, hoje eu tô começando um vlog. Hoje é sábado. Hoje é um sábado lindo de primavera. E eu vou levar vocês comigo no passeio, aliás, num piquenique. A gente começou já esse período de primavera, verão, já com toda a corda, com todo o gás. Então a gente tá indo aqui pra montanha, a montanha que tinha mais seis anos, fazer esse piquenique. Hoje de manhã a gente preparou um arrozinho branco, eu preparei uma farofinha e também uma saladinha. Verde, né, com tomate. E a gente vai fazer um churrasco. A gente vai assar um pouco de carne e passar algumas horinhas lá, pegando um solzinho que tá tão gostoso. E passando um pouco de tempo e aproveitar esse sábado lindo. É isso. A Katelyn tá vindo lá atrás com o namorado e a Sophie. E a gente tá subindo agora a montanha. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Pra quem ainda não conhece, chegou agora no meu canal, sejam bem-vindos. A gente tá subindo a montanha. Vou mostrar aqui embaixo aqui pra vocês, ver se dá pra ver. Não, não deu. Mas lá em cima, vai dar pra ver. Tá fazendo quantos graus? 21. 21 graus. 21 graus? Certo que lá em cima da montanha faz mais. É, mas não é vergonha. É, segura que se sale e faça mais caldo. É, já 21 graus e meio. Sei, tu acha? Mas tira um ventinho frio. Tu sabe quanto de altura tem essa montanha? Não vai, já sei. Não sei. 500 metros. 800 metros, e soprattutto lá, punta lá. Penso que aqui, onde estamos nós? Acima do nível do mar. A cidade lá embaixo. O que parece que é isso, não é? Lá, ali, ó. Cadê? Rafa, pra lá. Não, ali onde tem as ruínas do castelo. Ali. A gente já espera ali o marquete ouvir. Aí vem ele. Chegamos. Olha aqui. Tem muita caquinha de, de boi. O que faz isso na minha batida? Eu quero sol. Olha aqui como é sábado e tá florindo. Olha aí. Tem sol, mas quando dá um vento faz um friozinho. O frio. Olha aqui. E tá cheio de margaridazinha branquinha e amarelinha. Olha aqui. A gente vai mudar o local agora do piquenique, porque aqui tá tirando o vento. O vento tá muito frio. Então, daqui a pouco, quando o sol não tiver mais, depois acender o fogo, a gente não pode mais mudar o local. Então, a gente vai procurar outro local pra gente fazer esse piquenique. Vamos lá, que eu vou levar todos vocês. O problema é que tá fazendo vento, vento frio. Vento frio ainda de inverno, então não tá legal. Aí a gente vai procurar outro localzinho pra gente fazer o nosso piquenique. Porque apesar de a gente tá muito alto no topo da montanha, né, a temperatura é baixa. A gente tá descendo a montanha. Bom, gente, acabamos vindo aqui pro Rio. Porque a gente rodou, rodou, rodou. A água do Rio tá fria, gelada, muito gelada. Mas eu vou mostrar aqui o ambiente pra vocês que tá ótimo. Ótimo, ótimo. Aqui é tipo uma praiazinha com o Rio que passa aqui do ladinho de pedras. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, que lindo. Eu já vim aqui outras vezes. Muitas outras vezes. O Rio passa aqui. Ótimo. A gente já organizou ali onde a gente vai ficar. Pega no sol. A mesa. Eu vou organizar agora tudo. Que é pra... Daqui a pouco eu filmo mais pra vocês. Aqui a gente trouxe a churrasqueirinha. O carvão. Tudo. As comidas. Tá ali. Minhas coisas. O pessoal. E... Ótimo. Aqui é cheio de pedras. Hoje eu vim assim, com a metade do braço fora, com legs, com sapatinha, um vestidinho. Essa aqui é a bolsa do dinheiro, né? A gente vai passar o dia por aqui. Pena que eu não vi de biquíni, mas eu vou encurtar aqui, que é botar as perninhas. Pra pegar um pouquinho de sol, porque tá maravilhoso. Já vai pente aí o ruo. Vamos abrir aqui o dinheiro. Aqui nessa bolsinha tem salgatinho. Tem chocolate. Tá na outra bolsa. Biscoito. Copos. Aqui tem o pão. E tem o arroz. Aqui tem as coisas de guardanapo. Prato. Aqui tem... Os vinhos. Delícia. Eu já bebi. Olha aqui a comidinha. Viu o vinhozinho. Sofri ali na carninha dela. Você viu? Eu aqui. Amanhã que eu também é aqui. Comendo ali. Olha o prato dela. Isso que cai. Agora, gente, bom apetite pra mim, porque eu vou atacar. Estão ali, ó. Bebendo e comendo. Agora a gente tá brincando aqui. Uma lambarina. Não. Sono um... Não, não é de me dir... Ah, sim. Um bicchiere. Não. Quase. O piatto. Não. A forchetta. Não. Tá acabando o tempo. Na ciotola. Não, não, não. E no, Sofí. Sofí. Eeeh... Na cruci. Que isso? No, 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 no. Na ciotola, no. No. Cucchiali. No. Ma partiene a qualcosa che si usa per mangiare? No. No. Per... Per girare? No. Eeeh... Na televisione? No. É de que material é? Vetro. De que? Vetro. É, é finito. Vai, vó. Adesso a mãe. Vai. Vamos ver. Eu sou um animal selvagem. Eu vi. Não. Sim. 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 É selvagem. Cadê, mãe? Selvagem é selvagem, porque vive na... No mato. No mato, na floresta. Eu sou um atacoprego. Não. É pequeno. É pequenininho. Não. Não. Quase. Quase? Uma mariposa? Não. Uma abelha. Eeeh... Eeeh... Se chama Ape em italiano. Ape. 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 Agora é da mãe. É espécie. Sim. Vai cá. É um sabor. Isso é dulce que salado. Eu sou de mangiá? Não. Não. Só caminou. Não. Você pode procurar mangiá? Pode? Ei, não me deixa ver, não. Você pode procurar mangiá? Ah, é verdade. Se usa dentro da casa? Não. Não. Fora. Planta? Não. Não planta? Não. Não. Como é que dá de mangiá? Tem vida. Ah, é. Tem vida? Tem vida. É. É um animal. É um animal. Leite. Não. Tem leite. Tem leite. Ai, tem leite? Não. 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 Tem leite. é salado? é salado? é salado? é salado? é salado? é salado? é morbido? é morbido? é morbido? é uma coisa que não gosta você acha que na itália não tem muito? soffi, você não tem? pasta asciutada eu não comiava com o zucchero? pasta asciutada? tem alguma coisa? tem alguma coisa? olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo, c'entra alguma coisa com a pasta asciuta olha o tempo, soffi, formaggio? não soffi, está terminando? eu não sei o que devo dizer o marco não vai adiviar o delito eu não sei o fruto, eu não sei o fruto se tocca a mim, são fruto? são rosso? sim uma fragua? não um lampão? não uma pera? não uma banana? não é rosa? são dolce? sim sim, tem alguma coisa que sim ciliega? não é uma coisa que a mim me piace é bom é uma mela? é uma mela? é uma mela! por que duas? aspeta uuuuuh, passou com a... uuuuuh, passou com a... uuuuh, passou com a... uuuuh, passou com a... uuuuh, passou com a... uuuuh, passou com a... vai, marchia é duro e morbido é duro, mas depois que se bagna é de venda morbida não devem dizer nenhuma se mangia pelo primeiro ou pelo segundo? se mangia pela mattina, colazione biscoito? nooo se mangia pela focchetta? nooo com cucchiato não, com cucchiato normalmente dolce e salado pode ser sia dolce que salado é mais dolce é um sabor dolce e salado em base a como lo mangi é crudo ou cotto? crudo? 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 non se cucina si deve mettere solo nel microfono imagina o che? pensa un po' se mangia la colazione se mangia la colazione? vei fa assieme a... cornetto? nooo vei fa assieme a... non se cucina vediamo fa qualche altra domanda no? finito il tempo gneu 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 adesso Paolo sono di vetro? si un lampadario? no se usa in cucina no è difficile se usa in cucina lo spagnolo questo nome è quasi in portuguesa la pronuncia è in portuguesa però io non sapevo che... io non sapevo che questo oggetto era questo nome non sapevo che? è un lampadario è un lampadario vediamo 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 se no non mi lascio vai ah sì parola 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 Eu te ensinei. Vai caminhar. Grava. Jacareiro mesmo. Tchau.